Olá Malta! Sejam muito bem vindos a mais um Episódio de Far Cry 5. Vamos estar aqui a curtir este fantástico jogo malta. Este fantástico jogo. E bora lá. O que é que eu espero de vocês? Malta já sabem. Deixem aquele like maravilhoso. Subscrevam. Partilhem. Não te esqueces de ativar o sininho que é extremamente importante. Para seres notificado quando eu coloco um vídeo. Também já sabes que na descrição deste vídeo encontram-se as minhas parcerias. Também está na descrição a página da Team Esquadrão Zero. Onde eu faço parte. Passa por lá. Está sempre a ser atualizado. E também tens agora uma forma de poderes apoiar este canal. Caso tu o queiras malta. Mesmo caso tu o queiras. Não és obrigado a ter que o fazer. Eu já fico muito feliz se tu deste lado deixares a tua suscrição a sério. Já mesmo fico muito feliz. Mas pronto. Podes também deixar essa doação para melhorar o canal. E quando digo melhorar o canal estamos a falar de comprar assinas novas. Eu fiz agora um investimento de setup. Ainda quando tu gravaste este vídeo ainda não o tenho. Que te comprei uma alta máquina nova. Com um alto monitor. Pronto. Tudo isso. Tentamos melhorar aqui o canal. E é assim. Se tu quiseres. Podes muito bem utilizar o Paypal. E fazeres essa doação. Ok malta. Então é assim. Nós da última vez que jogámos isto. Ficámos aqui. Não foi. Entregámos aqui. Este camião. E agora. O que é que nós temos que fazer malta. Deixa cá ver. Deixa cá ver. Deixa cá ver o que é que nós temos que fazer. Caralho. Epá. Isto é muito grande. Isto é muito grande. Isto é muito grande malta. Ok. Vejam bem. Nós estamos na região zone. E ainda só conquistámos 1800 pontitos dos 13 mil. Isto é muito grande. Vamos aqui dentro. Ver se apanhamos alguma missão. Isto está nos a mandar aqui para 21 metros. Deixa-me cá ir aqui dentro malta. Vamos aqui. Estas músicas espero que não me deem dores de cabeça. Ok. Vamos já falar com isto aqui. Então, o que é que se passa? Colhões. vocês... Estão falando sério... O festival anual de testículos... Testículos... É uma tradição de décadas. O banquete volado é uma das poucas vezes que a comunidade... Qual caralho? Por que tu não estás olhando para mim, meu? Ah, o pai, o pai. O rei está a cortar a cenoura, olha para aquela guarda a partir. O rapazinho chamado Keny as trancou para mim no velho celeiro. Vou começar os preparativos. Vá para lá e pegue esses suprimentos. Banquete bolado. Vamos nessa. Vamos nessa. Ok, ok. Bora, bora. Oh, querida. Olha, vamos embora. Olha, este tem aqui uma saída. Boa. Então é assim, nós temos que ir para o banquete, não é? E onde é que esse banquete fica, querida? Deixa eu ver aqui no mapa. Onde é que fica o banquete? Não sei. Será que é aqui? É aqui mesmo, malta. Vá até o celeiro do Aide. Me livre de não. Vamos já registrar isto. O banquete bolado perdeu força neste último ano devido ao portão do Eden, mas isso não faz impedir Casey Femmes de tentar, mesmo assim, ajude-o a reunir-se as pessoas. Ok, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Precisamos é de um transporte, querida. Precisamos de um transporte. Estás aí a ver um transporte? Oh, temos aqui um transporte, querida. Bora, 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 bora. Entra, entra. O que está fixe aqui neste jogo é... Não quero música, caralho. Uma coisa que está fixe neste jogo, eu estava a dizer é que nós quando marcamos um ponto no mapa, automaticamente entramos num veículo, ele fica com o GPS. O GPS, sim, o GPS. O GPS. Malta, isto é que é enorme, isto é que é enorme mesmo, é mesmo enorme. Dá para caçar algo que eu ainda não fiz e depois dá para fazer merda, 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 merda. Agora, por exemplo... Agente, o John Seed e os capangas dele levaram todo o nosso combustível. Antes que a situação piore, tenta roubar os caminhões de gasolina deles e... Oh, 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 sério? Isso vai atrasar eles e manter os... Oh, 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 estamos aqui com um problema. Oh, shit. Estás a gozar? Oh, sério? Oh, querida! Dá capo destes gicos. Oh, 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 oh. Oh, oh. Onde é que estes gás estão ? Que eu não estou a ver. Estão aqui, já os vi. Shit, 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 shit. Oh, oh. Oh! O que te mete? É sério? Calma, calma, calma querida! Já cheguei, já cheguei! Foda-se! Caralho meu! Sei lá o que é que eles caíram ou que era essas, oh querida, não sei, mas foda-se! Um gajo ia para uma missão e estes quebrões vem nos atacar é foda-se! Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a carripanha e vamos aqui nisto! Anda lá! Isto tem melhor aspecto, é 4x4! É sério? Ok, ok, queres vá ao carro? Leva lá o carro! Está boa, não sabia deste! Olha lá o carro! Olha, cuidado! É sério! Oh, oh, oh! Oh, mãezinha do céu! Trocado assento! Oh, foda-se! Oh, foda-se! Raperia! Faz-me uma coisa! Baza, baza! Está doida! Olha! Eu não queria estar a dizer que és mulher mas tu és um perigo a conduzir! Chegámos ao destino! Quem é que está a te esperar contra nós? Foda-se! O que é que anda ai? O que é que esse gajo tem meu? Temos que ir falar com ele! Olá! Como é que é? Está com o Casey? Vem cá depressa! Vai falar com ele! Um daqueles malditos abutres engolidos machados... A sério? Olha! É uma longa história! Vamos só dizer que eu estava... Indisposto! Você precisa me ajudar! Atiro muito mal em alvos que ficam se mexendo! Atira naqueles abutres! Um deles deve estar com a chave! Deves estar a rezar comigo! É que eu não tenho a arma que tu tens! Quer andar por nada, não é? Queres me emprestar a tua arma? Obrigado, ok! Já foi, foi, foi por pouco! Agora temos que ir lá acima matar abustros! Olha! Por que não levar este carrinho? Espera ai, espera ai! Isto, opa! Isto parece ser um carro bacano! Por cima tem arma e tudo! Tratuzados abustros! Onde é que eles estão? Temos que desligar a música, ok? Onde é que estão os abustros? Estão ali! Para sério! Estamos ali! Olha isto! Vamos já mandar para o caraça! Ok! Agora temos que matar estes gajos! Não morrem-me Fonix! Quem é que ainda? Oh! Já foste também caralho! Olha! É uma merda destas que eu preciso! Ok! Tu já foste agora! Espera ai! Espera ai! Espera ai! Quem está aqui a passar? Olha! Vou dizer uma coisa! Vou levar este carro! Sem duvida que vou levar este carro! Sem duvida vou levar este carro! Meu Fonix! Espera ai! Deixa lá ver se ele tem a chave! Não! Não me parece que ele tem! Onde está o carro? Querida! O que é que tu estás a fazer? Entra no celeiro! Ah! Tive sorte! Mas para onde é que apareceu o carro? Ah! Está aqui o carro! Ah! Desculpa! É lá! Eu vou levar o carro para o celeiro meu! Este carro vai ser meu! Sério meu Fonix! Este carro vai ser meu! Este carro vai ser meu! Quando eu acabar esta missão já sei o que é que vou fazer! O que é que foi? Estão aqui! Ah! Deve ser o problema de saúde de certeza! Eu tiver uma sorte de caralho! Dois eles? Vamos ter que levar isto! Não esqueci a moto. Eu a pensar que ia poder levar aquele caminhão, aquele jeep à maneira Desculpem a expressão, para foder os maus, não é? E não. O que é isto? Nada fica aqui limpo. As leis de transporte de propano não estão aí à toa. Espera aí. É levar isto não é? Entrega o trailer e o branquete. Prontos, bora, bora querida. Mas esta virgem leva o carro porque tu da última vez és-te uma periga. Uma periga. Uma periga. Vá, bora lá. Vamos lá então. Que merda meu. Mas que cena. Não estou para aqui apanhar as cenas do raio do Youtube. Onde é que nós temos que ir agora? Entrega o relado ao banquete. Espera aí. Deixa-me aqui registar no mapa. Então, há de ser aqui para trás, não é? É para aqui. Ok, é para aqui. É certo. Bora. Então, espera aí. Oh, já está. Já está. Já está o GPS ativo malta. Bora lá nessa. Ah, foda-se. Eu tenho que vir aqui outra vez buscar este jeep meu. Ih, opá, curti. Ouve, eu com aqueles jeepes. Parto desta merda toda meu. Foda-se com aquela ametralhadora. Caralho. Foda-se. Vai lá, vai. Sai-me da frente. Sai-me da frente. Isto é tudo. UUUUH! Se você for ficar sem dinheiro, o melhor jeito de conseguir uns trocados é caçando-o. Tem muita gente por aí pagando bem por carne e delícia. Sorry. O gajo estava sem condutor. Não percebi essa. Deve ser Steel Kit. Na sério. Oh, rapariga. Nós temos de chegar ao destino. Temos que vir aqui roubar aquele jeep. Temos que vir roubar aquele jeep. Sem dúvida. Temos que vir aqui roubar o jeep. Vamos lá. Estamos quase. Ah, eu vou buscar o jeep. Eu vou buscar o jeep. Venho para aqui e parte estes gajos todos meu. A sério. Já sabemos onde é que é um jeep. Bora lá. Eu também não acredito nessa merda, querida. Olha, estamos chegando, estamos chegando. Ok, está entregue. Missão concluída. Banquete do lado. Oh yeah, banquete do lado. Malta, quanto é que temos de vídeo? 14 minutos. Foi um videozinho pequenino. Espero que vocês tenham gostado. Este jogo é simplesmente épico. É mesmo épico. Se tu deste lado não tens o jogo, acredita, vale bem a pena. Se o 4 Cry 4 era espetacular, então este 4 Cry 5 está awesome mesmo. E há outra coisa. Por acaso, a edição que eu tenho... Deixa-me pôr aqui a pausa. A edição que eu tenho não é a edição Gold, porque a edição Gold permitia-te... Acho que era a Gold. Tinhas acesso ao Pass para jogar-se o 4 Cry 3. Mas eu vou trazer o 4 Cry 3 para o canal. Vou trazer. Vou trazer porque eu adorei este jogo. Infelizmente, não tive... Por acaso, foi um jogo que eu joguei na Playstation 3, que eu tenho na Playstation 3. Isso é que eu ridico, malta. Eu hoje arrependo-me tanto, 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 por ter vendido a minha Playstation 3. Vocês não fazem a minha ideia. E há outros jogos que tinha, que infelizmente não saíram para a Playstation 4. Prontos, mas o que eu estava a dizer? Eu não cheguei ao fim do jogo sequer. E, obviamente, vou comprá-lo. Este jogo, na minha opinião, aqui em Portugal, deve andar uns 39€ e qualquer coisa. Estão a perceber? Não acredito que seja muito mais caro. Porque é um jogo antigo. É um jogo que está remasterizado. Não parece que seja muito mais caro. Malta, vamos até ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabes, aquele likezinho maravilhoso. Caso de prescrição, ative o sininho. A descrição está nas partilhas. E... Vim-nos por aí, malta. E, pessoal, é assim. Quando tiveram... Estamos quase a ter aqui... Nós já estamos aqui no espaço novo do setup. Ainda nos falta a máquina. A besta, não é? Digamos assim. Quando vocês começarem a ver vídeos em 1080, temos a besta. Mas depois aí eu vou fazer um vídeo, malta. Eu vou fazer um vídeo. A gravar isto, para vocês verem como está o meu setup. Neste momento, o que eu estou a fazer é o seguinte, malta. Estou a gravar vídeos, para colocar no canal, porque... Eu vou receber o computador na segunda-feira. A segunda-feira, que é dia 14 de maio. Só que vou estar uns dias parados, malta. Porque eu tenho que... Apá, é assim. A questão da atualização de... A atualização de Windows, se instalar programas, passar cópias e o caralho... E se está a trabalho, malta, eu trabalho. Então, vê. Se eu não trabalhasse, ok. Ia buscar o computador no dia 14 de manhã e se calhar tinha. Como não tenho esse tempo, estou a preparar vídeos para poder fazer isso calmamente. E depois, quando estiver tudo preparado, vos apresentar o meu setup em vídeo. E depois, a partir daí, começam a ter vídeos em 1080p. Com qualidade. Assim espero. Estou a editar no Vegas Pro, mas vou experimentar agora também no Premiere. Malta. Aquele abraço e beijinhos.